Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente temos esse servidor diferenciado, mano, servidor novo, tá ligado? Vou tentar fazer RP aqui, ó, já tem um cabaço já chamando meu nome, ó. O servidor bota ali que dá a pessoa em cima. Me puxa lá na casa, não vai entrar não. Caralho, dá pra comprar roupa massa com isso aqui, mano. Vem esse cabaço aí, mano, conhece o cara aí? O cara passando de moto ali, velho. É o que? Valeu, mano, vou correr lá, valeu pela ajuda aí, vou comprar roupa ali agora. De boa, de boa. Porra é foda, não adianta mudar de servidor, mano. Os cara continua, velho. A gente vai fazer o seguinte, vocês vão deixar nos comentários o melhor servidor que vocês acham pra gente fazer RP, mano. Esse aqui a gente só tá entrando pra conhecer, porque eu vi lá que tem um monte de modificação BR aqui, mano. Tem favela, tem uns caramba aqui, velho. Vamos tentar, vamos conhecer esse servidor. Se der pra fazer RP, a gente faz. Se não der, tá de boa, filho. Mas deixa nos comentários aí, mano. Deixa eu trocar de roupa aqui, que é obrigatório, mano. Tem que trocar de roupa aqui quando chega. E é aqui, eu acho. É, é pra ser ali, eu acho, né. Vamos ver lá em cima. Tem dois a andar. Ih, aqui é cabelo. É, dá pra fazer um monte de coisa aqui, hein, esse servidor, hein, ó. Ali começa o cabelo. Eita, porra, pipocumendo, pipocumendo também, filho. Caralhos. Ah, mano, acho que ele compra roupa... Ah, é aqui, velho. Eu tenho que passar na brusinha primeiro, senão ele não muda. Ah, onde é que... Ah, tá, pode crer, pode crer. Aqui, ó, agora sim. Vamos ver aqui, mano. O cara deu uma grana pra nós, hein, velho. Dá bem. Ô, Logan, deu uns palmeirense aqui? É a mancha verde que passei. É o brabo, nós. Os caras todos de Palmeiras aqui atrás, mano. Ô, eu tenho um amigo Flamenguista. E olha essas roupas aqui, mano. Pode comprar qualquer uma de boa. Vocês são... Se vê outra torcida, vocês vão meter a porrada. Não, não. Não, não. É o camisa do Flamengo, mano. É ruim que não, hein. O grubu, grubu não, mano. O camisa do Flamengo é a melhor que tem, mano. Cê é louco? Tá doido. É isso, hein. Ué, mano, cadê minha roupa? Pô, mas ali não tem a roupa do Flamengo, mano. Caramba, eles são uns caras do nada aqui palmeirense, velho. Aí, agora sim. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui ficou maneirinho, mano. Deixa eu ver o outro. Não, a gente vai ficar com o verdinho mesmo, mano. Cabelinho verde, pá. Calça do Dragão. Tenizinho da Nike. Lusa do Flamengo do Obina, velho. Obina. Obina no Flamengo, velho. Essa é a roupa, mano. Mano, aquele dinheiro ali eu vou jogar... Não é o meu, velho. Aí é foda. Os caras não dão muito dinheiro ali, velho. Já vi que a economia aqui já não tá da boa, velho. Deixa eu ver alguma coisa pra botar de óculos aqui, mano. Safe, mano. Ora sim, tiozó. O bagulho tá frenético, hein, velho. Tá louco, mano. Os caras aglomera muito aqui, velho, nesse servidor já, velho. Já do iniciozinho aqui já, já sei que não vai dar muito fazer RP aqui, hein, velho. Então você já deixa logo outro aí, mano. Eu quero conhecer o servidor. Tá parecendo maneiro, hein, velho. Olha aí como é que tá o nosso personagem aí, velho. Flamengo, camisa dobina, dragãozinho. Esse dinheiro aí a gente não vai usar, não. Se a gente for começar a fazer uma série aqui, né. A gente vai usar nada, fi. Só tá com a roupa de inicio mesmo. Vamos ver o que tem aqui de diferente, mano. Além dessas coisas visuais aqui. Ah, porra. Porradeira, porradeira. Ixi, ixi. É o cara com o mesmo personagem que o meu ali, ó. De outro servidor. Eu nem vou parar ali pra falar, mano. Queria fazer uma pergunta. Os caras vão começar a aglomerar ali, velho. Ó, aqui tem um celular, ó. Se eu apertar F1, tem como eu chamar mecânico. Chamar polícia. Chamar Uber. Animações. WhatsApp. Calculadora. Enviar dinheiro. Enviar uma localização pra um jogador. Mais suas informações. Ah, pode crer. Eu vou chamar o Uber. Pronto. Chamando o Uber. Nossa, isso é muito bom, velho. Junte-se a mim ao mundo da internet. Nossa, dá pra acessar a internet. Olha isso, velho. A gente consegue acessar a internet pelo celular, velho. Que troço doido, velho. Isso é massa, hein, mano. Chamei um Uber aqui. Vamos ver se alguém vem, mano. E aí, mano. Tranquilo? Tranquilo. Saiu o quê, mano? Quer comprar... Eita, porra. Caralho, eu tô molhando uma porrada ali já, velho. Meu Deus do céu, mano. Que isso, velho. Eita, porra. Que isso, cara? Opa, tudo bom, hein? Não, é rival. Relaxa, porra. Relaxa. Olha as ideias desse. Nesse carro aqui, dando bombeiro, tio. Tirar esse carro meio do caminho aqui, velho. Tá dando mal ruim aqui, velho. Valeu, falou, mano. É nóis o carro, filho. Tirar o carro do meio do caminho ali, né, tiozão? Tá safe agora. A gente tava dando como? Patrão, né, irmão? Patrão. Olha como é que é a roda desse carro, velho. Eita, porra. Vamos passar por cima desse mulek idiota do caralho, velho. Ixi. Ixi. Olha as roda ali, mano. Vamos ali no D-Tram, mano. No D ali, ó. Eu quero ver como é que é os carros, tá ligado? Primeiro a gente compra... Eita. Primeiro a gente compra a carteira. Ah, me deram dinheiro ali, né, mano? Vamos testar, então. Vamos testar as coisas. Caso queira, aí o que que eu faço? Eu faço uma série aqui nesse servidor. Eu pego e reseto minha conta. Eu crio outro, tá ligado? Não tem problema não. A gente começa um RP do zero. Mas pra aí vocês tem que deixar nos comentários se estão gostando do servidor, né? Tem alguns cabaços. Mas se a gente falar com o admin aí, eles ficam em cima, tá ligado? E mete o banho nos caras, né? Deixa eu ver aqui dentro aqui. Acho que é aqui, mano. É um negócio de carteira, velho. Ô, irmão. Se eu quiser tirar carteira, é onde, irmão? Ué, sabe errar aí, Klaus? Ah, mano. Eu achei ali, tá ligado? Não tinha dono, velho. Oi? Pô, aí sim, velho. Tô ligado. Ih, rapaz. Meteu uma mensagem aqui falando que eu posso ser preso, velho. Se eu ficar andando com esse carro aí, né? Mas é lógico, é roubado, né, velho? Vai te dar um papo aqui, velho. É isso. Se eu quiser tirar carteira aqui, mano. Onde é que é, velho? Pô, pior que... Acho que eu também nem sei, mano. Acabei de chegar aqui. Ai, quebrou, né, mano. Ih, carro, mano. Acho que eu vou lá na loja. Dá pra ver a loja de carro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí. Deixa eu ver no celular. Cuidado aí com a Ferrari, hein, mano. Isso não é Ferrari, não. É Lamborghini, acho. Loja de carro. Onde que é? Ah, ali embaixo. Ah, esse ícone do carro vai no... Lá que fica... Potesionário. Pode crer, pode crer, mano. Onde é que eu tô, velho? Queria saber onde é que eu tô, mano. Ah, tá, tá ligado. Ah, na prefeitura lá, tira a habilitação, eu acho. Esse ícone do aí no mapa. É. Pode crer, pode crer. Eu vou dar uma olhada nesse aí, tá, mano? Deixa eu aproveitar esse carro aqui. É. Não sei de quem é, mas tô usando, irmão. Seixo do seixo. Eita, porra. Caralho, a ruazinha é maneirinha, velho. Olha só a favelona, olha a favelona. Nossa, criou do nada a favela na minha frente, velho. Olha isso. Eita, nós. Relógio de carro aqui na frente, ó. Olha o tamanzão da favela, velho. Depois a gente vai passar lá dentro da favela, ver como é que é, mano. Deixa eu primeiro vir aqui, ver essa loja de carro aqui, os carros que tem aqui, loja de carro. Porque se a gente ver as lojas de carro, dá pra ver os carros que tem aqui, tá ligado? E aqui dentro fica os carros, mano. Outra favelona. Mano, olha o tamanzão da favela que tem aqui. Nossa, já gostei, mano. Tem essas roupas diferenciadas assim que eu queria, velho. Já botou um Oclone e os caralho, mano. Vamos ver os carros. Hum, esse carro é maneirinho, velho. Mas é caro, hein. Motinha. A gente pode até sair daqui com a motinha aí, se for obirar, mano. Civic. Civic Fader, caralho. Celta. Na real é a pintura, né, mano. Vou botar um vermelho aí que combina com todos os carros, velho. Corsa. Opala. BMW. Hornet. A gente pode ter que comprar uma Hornet aqui, se quiser. Se tiver ainda, né. Ônibus, velho. Olha o tamanho desse ônibus. Fusquinha. Santa Fé. Nossa, velho. Santa Fé é massa, hein. Gozicado. Ixi, deve estar ruim andado com isso aí. Ah, cadê aquele carro que eu estava andando, mano? Que eu estou andando, né. Camaro. Quagney Segg, sei lá. Hammer. Só carro caro aqui, velho. Nem adianta. Tudo carro caro. Maserati. Bis. Helicóptero. Jaguar. Aston. É, tem muito carrão. HB20R1200, velho. Maneiro, hein, velho. Mas não dá pra me encombarar porque eu estou sem carteira, tá ligado? Mas tem bastante carro em massa aqui. Vou pegar o nosso carro aqui, velho. Vou lá na prefeitura ver os empregos que tem. Mas antes eu estou passando nessa favela aí, mano. Passa aí, rapaz. Tem uns caras ali na frente ali. Será que eles deixem que dá um passado ali? Não será que eles compram carro roubado? Vou perguntar ali, mano. Calma, tiozão. Calma, mano. Vocês compram carro roubado aí, mano? Não, nós não compram não, mano. Pode crer, pode crer. E quanto é que tá uma pistola aí, mano? Não sou morro aí? Tá 30k. 30k, mano? Pode ir. Deixa eu te perguntar. Tem como subir de carro aí e não morro aí, mano? Tem casa pra comprar? Tem como subir lá em cima de carro, mano? Pode ir não, perfeito. Se subir tu vai... Tranquilo, tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Valeu aí, tá. Vaza, vaza. Valeu. 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 Vaza, vaza. Caralho, os caras já mandaram ele embora, velho. Valeu, calma, mano. Tá doido, tio. Não dá pra conhecer a favela ali, não. E essa daqui? Essa aqui dá pra conhecer, mano? Favela aqui. Ixi, é tudo fechado essa favela aqui, mano. Não dá pra entrar, não, ó. Tô tentando, ó. Ó a entradinha aqui. Tá fechado com o grade e os caras não vão deixar entrar, não. Deixa quieto. Vambora. Tá conhecendo o servidor aí, mano. Tá, vamos aqui nesse vermelho, provavelmente, é a prefeitura, né? É Cacima. Tá recebendo o Cacima aqui, velho. Aqui é Cacima. Deixa quieto. É a cara da prefeitura. Ó, meu irmão. Ô, meu irmão. Sabe onde que é a prefeitura? Sabe onde que é a prefeitura, velho? Pra casa, serve aqui, ó. Tá onde? Tá lindo. Tá, porra. O cara tirou o carro da mãe. É a moto da mãe, tio. Aqui tem como botar a moto no bolso? Eita, caralho. Essa pra mim é no Alvon, Alvon. Vamos lá, vamos seguir ele. Meu Deus. A ver que esse carro não é meu, velho. Ah, ali, ó. A prefeitura ali, ó. Pô, se eu deixar o carro ali, os caras vão roubar, mano. Pra mexer. Pô, é foda. Vou ficar a pé, mano. Tomara que não, acho. Deixar aqui meu carro. Tomara que ninguém roube meu carro, velho. É aqui, né, mano? Valeu aí. Valeu pela ajuda, velho. É nóis, é nóis. Deixa eu ver aqui. Aqui é o quê? Aqui é pra comprar carteira, provavelmente. É emprego, ó. Emprego. Entregador de jornal, lixeiro. Ih, rapaz. Pizza boy, petroleiro, carregador, caminhoneiro, sedex, leiteiro, piloto de avião, fabricador de armas, transporte de drogas, entregador de medicamentos, transporte de fluvial e pescaria. Cara, e minerador. Nossa, mano. Nossa, velho. Pra mim jogar isso aqui não dá não, guys. Tipo, pra mim pegar e trabalhar com isso aqui tudo vai demorar 50 anos, velho. Não dá não. A não ser que a gente falha com o admin. Ele bota a gente aí num levelzinho massa, tá ligado? Porque se for pra jogar isso aqui vai ficar uns 50 milhões de vídeos pra chegar ali. Aquilo ali, velho. Deixa eu ver isso aqui. Autoescola. Ah, autoescola aí. Autoescola de carro. Fazer teste. Vamos ver como é que é. Fazer teste de autoescola de carro. Eita, porra. Ué, isso aí não tem culpa minha não. Eu já vim pra cá, velho. Pronto, passei por aqui. Nossa, eu tenho tempo pra fazer isso aí. Ah, meu jogo fechou. Mentira, velho. Bom, voltando, mano. Vamos tentar de novo, hein. Que meu jogo fechou nessa parte aqui, velho. Ou seja, pra mim poder voltar lá eu tive que comprar um carro. Olha meu dinheiro como é que tá ali. Eu comprei um carro. Então depois que eu tirar a carteira aqui eu mostro pra vocês, velho. Tá pra onde eu tenho que ir agora. Eita, eu tenho que virar ali, mano. Como é que esse carro é rápido? A gente tem tempo pra fazer isso, hein, mano. Tem vida ali, eu acho. Aqueles pontos ali, eu não sei o que tem que fazer. Que é isso, mas eles viram de um jeito nada a ver, mano. Vai, eu tenho que vir aqui e agora? Pra esquerda, de boa. Tô olhando no mapa ali, ó. Vamos lá. Não pode ir devagar não, que tem tempo. Vira aqui, agora eu viro aqui embaixo. De boa. Dá uma paradinha. Paramos. Ah, pelo menos é um caminho... Eita, boa. Olha o que o idiota tá fazendo aqui, velho. Vai me atrapalhar. Se eu perder ponto casa dele, mano. E vai ver, hein. Vai, vai. Ué, não vai sair, não? Meu Deus, mano. O que esse cara tá fazendo? Eu vou ter que sair daqui antes que tenha ruim pra mim. Ô, mano. Tá ruim aí, tio. Eita, velho. Que isso, mano. Essa carga do caramba, velho. Olha isso. Mano, eu tenho que passar da frente dele. Vai dar ruim isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Qual é, irmão? Calma aí, calma aí, mano. Você tava fazendo coisa errada aí, tio. Meu Deus, eu vou passar da frente desse cara, velho. Isso aí é louco. Já quebrou o carro ali, olha lá. A vida dela. Já foi, já foi. Ah, não tem que parar, não. Só tem que passar um negócio ali. Mas esse carro, ele é muito rápido. Vambora, vambora. Ah, estamos quase terminando já. Estamos quase terminando. Tomara que a gente volte aonde a gente veio, mano. Se você voltar pra onde a gente tava, a gente vai voltar pra onde a gente veio de início aqui, ó. Bom, vamos terminar. Aê, tirou nossa carteira. Tranquilo e calma. Agora não tá meu carro. Ô, é, mano. Meu carro tá lá. Na prefeitura. Onde é que eu tô? Tá, a gente não tá tão longe da prefeitura, não. Vamos lá. Tem que ir lá pegar meu carro. Deixa eu só lembrar aqui. Ah, tá. Já sei, já sei onde que é. Vou meter o pé aqui, velho. Porque a gente vai voltar lá naquela favela de novo, mano. A gente vai voltar naquela favela. Ih, é o Uber. Eu acho que nem sei. Não dá pra saber se o cara é Uber, né, mano. Não pode ir lá em cima ali, ó. Você vê como é que é... Mas não pode falar, tá ligado? Você vê, vê. Mas não pode falar. Igual os caras aí falarem o meu nome aqui. Tem que conhecer o cara. Eu não sei se ele é Uber ou não, tio. Dá nem encostar no meu carro aí, mecânico. Dá da aí, tio. Não entendi, não entendi. Tá... Tá tratando da vó. Eu tô metendo logo perto do meu carro aqui, mano. Eu não tô conseguindo destrancar meu carro. É, mecânico. Quanto é aí, mecânico? Dois quinhentos. Beleza. Como é que eu tô passando aí pra tu? Que eu não sei. Tranquilamente. Vamos trancar o carro aqui. Tranquei o carrinho aí, meu carrinho aí, ó. Esse é meu carrinho. Peguei um golzinho zicado, velho. Aquele golzinho zicado que eu mostrei pra você. Tem que me dar uma carol, né? Depende, irmão. Você vai me pagar, mano. O que você tá querendo ir? Aqui é o Uber, tio. Eu tô com zero de dinheiro, cara. Você tá com zero de dinheiro, mano? Tá ou não, mano? Fala. Eu tô com zero de dinheiro. Eu queria ir no lixão, pô. Lixão? Você sabe onde que é? Sei, mano. Sei. Então entra aí. Vai lá. Vou quebrar esse gário pra você aí. Porque eu tô querendo ir lá no lixão também. Pegar um dinheiro. Onde é que é? Beleza. É aqui no espaço azul do mapa. Ah, demorou. Vamos lá, mano. Por que você vai trabalhar lá, mano? Pegar lixo? Oi? Você vai pegar lixo? É. Porque eu acabei de escrever de novo, tá ligado? Aí eu vou lá pegar lixo. Tá certo, tá certo. O melhor que você tem que fazer é trabalhar mesmo. Vamos levar o cara lá no lixão, velho. Porque até no lixão nasce flor, tá ligado, velho? Tu vai lá na pista de skate e depois pega a direita, tá ligado? Eu acho que tá melhor. Como é que é o negócio? Não, vai lá na pista de skate e depois eu desligo. Tipo, você vai lá e a pista direita. Pode crer, pode crer. Ó, o lixão tá aqui em cima, na esquerda, né? Aqui, mano. Ali é o banco, mano. Aí fica na pista. Só aí fica na pista. Eita que pariu, moleque. Tá me enganando. Ele falou que era um negócio azul, velho. Onde é de skate aqui na frente, que eu tô ligado. Isso, agora é só ir reto. Só ir reto. Demorou, demorou. O seu primeiro salário que era a metade, gente. Eu levei o que é, mano. Eu queria estar na minha fé, falou mesmo. Aonde? Aonde que é agora? Só ir reto. Porra, velho. Tá me tirando esse cara, hein, velho. Aí tu vai. Aí depois de ir reto, pega a esquerda, tá ligado? Virar aqui? Não, lá na frente, na próxima. Porra. Tá ralando meu assoalho, mano. Tá comendo demais, hein, velho. Eita porra. Ih, pode estar mais uma favela aqui, velho. E agora? Prazer. O que é de ir a gente? Virar de ir, hein. Só virar de ir, né? Lá do esquerdo. Vai ali no trilho do trem, não. Que? Vai ali no trilho do trem. Ali atrás. Aonde, mano? Virar de direita, virar de direita. É só entrar nesse barulho aí, ó. Eita porra, vai um carro capotão lá, velho. Como é que entra de carro ali, mano? Aqui é trilho de trem, tio. Calma aí. Deve ter entrado aqui, impossível, velho. Vai ser aqui. Ah, é, mano. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, mano. Trabalha lá, velho. Depois eu te pago, beleza? Dá nóis, dá nóis. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver como é que é esse lixão aqui. O que os caras fazem aqui? Ah, é aquela parada de pegar o lixo ali e levar pro outro lado, tá ligado? Olha lá, olha lá. Eles pegam o lixo e levam pro outro lado, mano. Você é louco? Eu já fiz isso muitas vezes já, mano. Aqui no canal, mano. Vocês deixam nos comentários se vocês querem que façam isso desde o início, velho. Vocês que sabem, mano. Mas agora eu quero voltar naquela favela, mano. Eu vou voltar lá e ver que consigo comprar com 11 mil, velho. Onde eles me chutaram de lá, tio. Ah, eu vi outra favela. Calma, vou em outra, vou em outra. A outra pode ser que os caras sejam mais legais e deixem a gente entrar. Eu acho, não sei. Olha os cabaços passando. Ih, tá vindo atrás, mano. Tá vindo atrás, velho. Tá vindo atrás? Não, né, tio? Tá vindo atrás, mano. Vou vazar daqui, tio. Vou vazar. Vazando. Tô tirando o fino. Eles bateram, eles bateram. São cabaços. São cabaços na pilotagem. Vambora, vambora. Aí, aí, aí. Nessa favela aqui que eu vi, mano. Será que os caras deixam passar, mano? Vai ser louco. Vou perguntar aqui, né, tio? Ô, Pelo, ó. Tranquilo, hein? Ô, Pelo, ó. Vou perguntar aí, mano. Qual que é o negócio mais barato que vocês têm aí, velho? Pra comprar aí. O que que você falou aí, gente? Qual que é o quadrado mais barato aí que vocês têm pra vender, mano? É a Digon. Quanto é que tá, velho? 30k. 30k. 30k, mano? Caralho. É. Ih, as paradas aí não tem não pra comprar, não? Os produtos? Não tem não. Só arma. Só arma mesmo, né, mano? Tá de boa e tal, velho. Se eu quiser dar... Aí, se eu te perguntar uma coisa. Tem como comprar casa aqui, né? Favela ou não, né? Não tem. Não é, sabe? É só de enfeite e tal. Ah, tá. Favela de enfeite. Pode crer. Você quer o quê? 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 Calma, irmão. Já falo com o cara ali, pô. Valeu, toma, irmão. Qualquer coisa eu voltei a pegar um aí, então. Não, valeu. Tá, 30 pau, tá ligado? Os caras estão querendo vender ali, velho. E aí não dá, né, tio? Vambora, vambora. Vamos na outra lá, velho. Pô, queria vender outras coisas também, tá ligado? Esses caras da favela aqui. Aparentemente, só vende armas, mano. Eu tava querendo fazer tudo que tem ali pra fazer, velho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí, mano. Eita porra. Ô, garoto. Se eu te perguntar aí vocês aí, mano. Vocês tão vendendo alguma coisa aí, mano? Deu do carro. Vocês tão no carro, mano. Tô a pé, cara. Deu do chão. Se eu te perguntar aí, mano. Você tá vendendo alguma coisa aí, não, velho? Tô querendo ganhar um dinheiro aí. Eu faço. Eu quero ganhar um... Você tá vendendo um... Vem cá, vem lá. Eu quero ganhar um... Vem cá, vai ganhar um dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Vem cá, vem cá. O que que cê tem aí, o que que cê tem aí, mano? O cara aí, mano. Fala aí, fala aí. Puta que pariu de ferrado. Porra. Fazendo uma parada séria, o cara metendo louco ali, velho. Porra, velho. Ô, mocha, eu não tô aí, mano. Tem polícia por aí, não, velho? Vocês tão tudo correndo pra fora aí, velho. Tem, rapaz, tem, rapaz. Os polícia querem ser preso. Que que é? Os polícia querem ser preso. Olha o cara armado aí, que cê não prende o cara na polícia. Os polícia querem ser preso. Tá que pariu, mano. Cê deve tá usando alguma coisa aí. Tô prendendo a minha cama, nunca mais de tiro. Tá que pariu, cara da merda. Eita porra. Ah, cama nunca mais de tiro, parça. Vai, vai. Tá bom. Ficou. Tá querendo roubar meu carro mesmo. Tu quer dinheiro? Tu quer dinheiro? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Qual for aí? Dinheiro eu tenho, mano. Qual for aí vai roubar meu carro aí, velho? Dinheiro eu tenho. Eu te dou dinheiro. Tem com dinheiro, velho. Ô, tá vendo meu carro aí, não, velho? Tá doido, caralho? Seu carro que é seu carro é meu, ladrão. Carro é meu, parça. Tá metendo louco aí, hein, caramba. Mano, ó, vai caralho, um soco. Vou dar um roucão no atão nesse cara aí, mas esse cara tá armado, velho. Vai dar um socão nele, mano. Ô, parça, qual seu nome, parça? Qual teu nome? Tem nome não, tio. Tem nome não, tô de boa. Tem nome, tio. Valeu, mano. Vai pra cá do caralho, mano. Os caras tudo parece que tá usando alguma coisa ali, tio. Safe do safe, mano. O moleque vem correndo lá no fundo, tio. Eu vou embora. Pra finalizar, vamos desses caras aqui de novo. Calma aí, calma aí. Ô, ô, irmão. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa aqui. O que que conseguiu comprar aí com 10 parro aí, velho? Outra porra, calma aí, mano. Como? O que que conseguiu comprar aí com 10 mil aí no morro, mano? Com 10 mil, nada. Nada, nada? Não precisa ver de nada, só. A mais barradinha que tem é desert. Pode crer. É 30k. 30k, né, mano? Caralho. Uma grana boa, hein, velho. Não tem nem uns produtos aí, não, velho. É que não tem barulho. Calma, calma. Eita porra, polícia isso aí, velho. Aí não tem, não, né? Mas não tem nem uma arma não com 10k e que você pode comprar. Pode crer, pode crer, velho. Caralho, não tem, mano. Já era, tio. Tem até barraquinha ali pros caras, mano. Né, velho. Servidorzinho tem muita coisa pra fazer, velho. Eu acho que eu tô no básico aqui, como eu mostrei pra vocês, a cidade, né? Mas tem muita coisa. Caso vocês queiram que eu faça vídeo nesse servidor, deixa aqui nos comentários. Ou se é outro servidor. Se é, ah, conheço outro servidor, pá. Tem muita coisa diferente. Tudo BR, que é isso que eu quero. Tem tudo BR, é diferente e tal. Deixa nos comentários aí também, demorou? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E vamos ver se a gente consegue começar a semana que vem a nova série de MTA. Aquela lá já enroou já, pra todos. Então valeu, falou. E fui. E aí